Bom dia, são 8 da manhã, já estou atrasada para o aeroporto e hoje vou conhecer a Anitta, pessoal. Oi! Estamos em Madrid. Alá, Madrid! Alá, Madrid! Então, já estamos em Madrid, hoje viemos sozinhas, vamos conhecer a Anitta. A Anitta, porque ela sou muito veneno. Não, mas as pessoas não querem ouvir. Até sim. Mas hoje estamos cá com a Ipanema, viemos para o lançamento de um dos novos modelos da razão correta para o verão. Sabemos que agora vamos estar com o senhor que vai ter uma placa a dizer. Isto é um sonho, sabes mais, Adri. É um sonho, é ti ter um sonho destes. Sim, saíres da cena e tens lá. Eu também. Só que este aeroporto é tão grande que a gente até lá chegar parece que... Tipo, já perdemos o entusiasmo toda a coisa. Mas quando vais escutar a metade desta conversa que nós estamos aqui a ter. Até já! Bem, acabou o evento, conhecemos a Anitta, tirámos uma chapa. Nem eu e a Adriana ficámos espetaculares. Mas não interessa. O que importa é a interrupção. Agora vamos apagar o nosso transfer e vamos para Lisboa outra vez. E literalmente eu e a Adriana tomámos um pequeno almoço. Comemos aqui... Como é que se chama? Eu chamo-lhe esse Pipes. Me sabe que eu sou cabreira. Como é que tu chamas? Canapé. É assim... Um lá nas caldas a gente chama desse Pipes. Pronto, em Lisboa chamam de Canapés. A gente comeu Canapés, fala-se. Vamos ter que ir embora no aeroporto senão acho que daqui a pouco desmaiamos. Olá pessoal! Boa quinta-feira para vocês. Estamos agora no Botch. O meu homem está a volante. E vamos ao pé da faculdade dele. Vou lá tirar umas chapas. E depois vamos trabalhar um bocadinho para as planeitos. Ontem morri para a vida porque é assim que conhecer a Anitta dá a cabo de uma pessoa. Mas aí a gente já falou sobre isso. Então, vim agora aqui ao Campo Pequeno. Não se estão a ver, está aqui atrás de mim. E aqui tem uma loja que eu amo que é a Flor Mar. Hoje vim cá a ver algumas novidades deles. E sejamos sinceras, mulherada desse lado. A gente gosta muito de comprar roupa. Mas os nossos olhos viriam de outra forma quando a gente entra numa loja de maquilhagem. Entretanto, eu achava que já ia estar aqui a novidade. Não está. Mas, mesmo assim, partilhar com vocês alguns dos meus must haves aqui da Flor Mar. Pronto. Este é um dos meus favoritos. Que é a Best Cellar e tudo. Que é o Double Radiance Primer Highlighter que eu uso. Não só com primer, mas também com iluminador. É maravilhoso. Fiz um vídeo sobre ele no Instagram. Para além deste, eu também amo estes primers. Eu costumo utilizar estes dois. O Illuminating Makeup Primer Plus. E depois este na minha zona T para minimizar os meus porros. Mas também tem em verde e também tem este que matifica. Também amo esta base HD. Primeiro porque tem bastante cobertura, mas deixa sempre assim um bem natural. E depois ela não é bem matte. Nem é bem murante. É tipo ali no meio. Só perfeito. Pronto. E para mim estas são as estrelas da Flor Mar. São os Baked Powders e os Baked Blachons. O meu favorito é este. Que é o Touch of Rose. É maravilhoso. Pessoal. Isto não é o meu favorito, mas eu descobri. Tenho a certeza que se vai tornar o meu favorito. Isto é tipo base para as pernas. Malta. Eu estou pálida e as qualidades porque eu não bronzei nas pernas. Onde é que isto estava quando eu precisava. Perfect Legs. Incrível. E eu amo porque está aquele look glowing. Vocês já sabem que eu adoro. E todos os produtos Baked são assim um ponto fraco no meu coração. Eles têm iluminadores, tem... Ai. Eles têm iluminadores, bronzers, blushes. Tudo dentro desta textura de Baked que eu amo. Ah. Fora que os friends... Como é que se diz em português? Tipo, o tamanho da penelinha é enorme. Portanto, isto tudo é vestido. O meu. E o meu botão também já teve melhor, por isso se calhar vou retocar aqui com um dos Silk Matte. Há várias cores que eu adoro. É muito difícil eu escolher as cores. Porque literalmente foram os Silk Matte que me começaram a puxar, para experimentar mais cores na maquilhagem. Porque eles têm tanta cor, tão gira, que eu fui experimentando e fui curtindo, de cores que eu andava a ver toda. Isto é o meu lip liner que eu uso sempre. E só o Silk Matte é que me fizeram sair desta rotina só deste lip liner, porque realmente há várias cores que é da América. Um bem. Malta, acabei de descobrir uma coisa que eu não sabia. Tipo, há uma máscara e a Flor Mar é a única do mercado. Eu gosto de trabalhar com marcas inovadoras. A máscara, tipo, aquilo roda. Tipo, é incrível. Pode mostrar. Quanto? Quanto? Malta que estão a ver isto! Ah, que fixe! Portanto, se quiserem saber, formar co-tay tank. Incrível! E vai para a frente e assim para trás. Muito fixe! Olá! Não sei se vocês sabem isto sobre mim, mas eu sou uma pessoa que adora ter conversas de café. Ir para o café, beber um café, estar ali na conversa. Horas. Eu fico horas nisto. Então, eu bem vos disse que tínhamos de falar sobre a Anitta. A gente vai dar aqui uma conversa. Um bate-papo de café para vos contar como é que foi. A verdade é que vocês viram. Vocês conseguiram ver no dia de ontem. Melhor, no último dia que saí neste vlog. Não foi ontem, contei no vídeo de vlog. Como é que foi tudo? Foi tudo assim um bocado corrido. Nós fomos e voltámos para Madrid no mesmo dia. Mas foi muito curioso. Isto porquê? Porque eu sou sincera. Eu não sou assim a maior fã da Anitta. Tipo, gosto da música dela, mas como vocês sabem, o sertanejo tem um grande lugar no meu coração. O funk também tem, mas not so much. E, portanto, eu não ia com aquela cena do tipo, oh meu Deus, eu sou mega fã dela. E fiquei muito fã dela lá. Ela cantou ao vivo. Eu fiquei mesmo, bro, ela canta muito. E também acabei por gostar muito da forma como ela tratou todas as pessoas, os media influencers e tudo mais. Mesmo tanto tipo morta cansada, ela foi super simpática connosco. Nós tivemos super pouco tempo com ela. Tirámos a fotografia e foi isso. Mas tivemos tipo uma hora à espera para tirar uma fotografia com ela e estar um bocadinho com ela. E tivemos a assistir ela a falar e a dar entrevistas. E foi bué da giro porque eu às vezes fico bué da tempo no YouTube para fazer entrevistas de artistas. E foi exatamente o que eu fiz. Só que live, mesmo que as coisas depois não vão sair, eu ofdi. Mas pronto, olhem, foi bué da giro. E também fui fixe passar o dia com a Adri. Na verdade, não é uma coisa que seja assim tão rara, mas é sempre bom passarmos um dia juntas. Depois ainda fomos jantar ao Boabau com a Sofia de Inís. Incrível. Ela é uma tatuadora maravilhosa e eu adorei conhecer ela. Ela é tão, tipo, autenticada. Ela é tão fixe. Adorei-a mesmo. E pronto. Agora estamos aqui por casa. Vamos parar de falar do passado, vamos começar a falar do presente e do futuro. A seguir à Flor Mar tive uma reunião, portanto também não gravei, nem nestas coisas. Eu não vou estar lá numa câmara de vlogs. Portanto, yeah. Agora estou aqui em casa, tenho que arrumar esta casa. A minha vida está uma bagunceira. Isto porquê? Porque eu estou aqui com a cena entalada de querer remodelar a minha casa e faltam três coisas. Está tudo literalmente lá em baixo, no quarto do Vini. Tipo, yeah. Literalmente, tudo o que é preciso para renovar a casa, só faltam três coisas. E como eu tiro na minha cabeça e quero fazer tudo de seguido, está a demorar e eu estou a ficar com isso entalada e isso está a fazer com que, não sei, eu tenho coisas para fazer e depois penso que tenho sempre, pá, não sei, tenho isso sempre preso na minha cabeça e isso, isso não está a correr bem. Eu ainda tenho a minha mala do Brasil por desfazer. E eu já regressei do Brasil e vai quase fazer um mês. É grave? É. Mas quem é que nós queremos enganar? Eu tenho 24 anos e não sei ser dona de casa. Digam-me aqui em baixo se vocês moram sozinhos e se sentem a mesma coisa do que eu, que é tipo, os outros conseguem fazer e parece que a gente não consegue. É que esta casa é um ecossistema que funciona sozinho. Eu simplesmente tiro um casaco do meu roupeiro e passar de 15 segundos, tipo, toda a minha casa tem roupa por todo lado. Eu não entendo o que é que se passa. Terceiro café do dia. Vamos organizar a vida. Primeiro vou trabalhar e depois sim organizar a casa. E este é o meu problema porque eu vou sempre trabalhar primeiro antes de organizar a casa. Mas não interessa, vamos repetir os erros para ver se há outro resultado. Esperemos. Bom dia, bom sábado, pessoal. Já temos as coisas todas aqui para levarmos e vamos hoje para Faro. Para casa dos pais do Vini e voltamos segunda-feira. So... Estamos a arrumar as coisas todas para bazar-nos. Já são duas e tal. Vamos almoçar, tirar uma foto e depois sim partimos. Então já estamos em Faro. Já fomos beber o segundo café do dia que eu já estava a precisar. Conseguimos chegar de dia. A regra geral nós vimos sempre de noite. É horrível fazer a viagem de noite. E agora vamos para... Sim. Área. Agora vamos para aparecer. I, a你好intendente. No我是 que não tem permissão de correr. Paisou para ficar na casa. Jagu tempo. ori fazer a viagem da espera- 1941 para countermeção. Já fomos um para volta ao plano. Vamos cima. Se inscreva. Olá, buenos dias! Estamos agora na Jazzy. Vamos começar os ensaios para as calles dos youtubers. Oh my God, estou só nervosa. Não vos posso mostrar mais, mas vou mostrar o que puder pelo menos. Então já estamos em casa, já estamos porque estou a falar de mim e do Johnny. Ai, os meus óculos irritam bem. Vendo luz. Vamos agora trabalhar aqui em umas cenas. Temos que fazer aqui uma Skype call com uma pessoa, não quer dizer quem é. Na verdade é Adria, mas pronto, me interessa. Vamos trabalhar aqui em umas cenas e vocês vêm conosco. E hoje, diz lá que eu não posso mostrar nada. Nós não podemos mostrar nada, mas ela portou-se muito bem no ensai das calles youtubers. Eu não sei de saltos altos. É só o que eu tenho para dizer ao mundo. Eu não sei de saltos. Altos! Então, o João já se foi embora. Entretanto, eu já jantei. Estive um bocado com o meu homem e agora chegou à melhor hora do dia, que é à noite, que é a minha altura favorita do dia inteiro, como vocês sabem. Eu sou uma pessoa benite. A casa está calma. Ele foi estudar para a faculdade. Eu tenho a casa para mim. Para tirar um café. Porque eu mereço. E fazer tudo o que eu tenho para fazer. E a vida é maravilhosa. Então já fiz a minha lista de coisas para fazer hoje à noite. Quando bebo aqui o meu café. Ontem ou antes de ontem estava a ver um vídeo da Nina Secret sobre o Google Calendar. Que é uma aplicação que eu já médio uso para organizar a minha vida. Mas ela me deu aquilo tudo com cores e tão lindo que eu fiquei muito inspirada para fazer igual. Então vou fazer igual. Basicamente vou organizar aqui por cores. Então eu vou organizar o meu Google Calendar enquanto bebo o meu café. E depois sim, vamos então fazer as coisas que eu tenho para fazer. com a refeição. E aí já estou a ver tudo. E aí já está me arrumando. Olha, que eu tenho que pegar! Olá! 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 Linda, vou segui-la! Ela está toda montada Ainda estou bem montada, faltam-me os lábios Estamos aqui nas gravações da escola de tubas Não podemos revelar muito Só podemos revelar que eu e a Joana aparecemos Sim, mais nada Eu agora estou parecendo por estranho porque tenho os olhos muito carregados Agora vou fazer a boca e já voltamos Já estamos aqui Estão prontos para começarmos Vamos mostrar mais É só meu pequeno Música Ai, então Não tenho gravado nada Estou bem cansada, saberes que acordar sempre a mim não dá Estamos agora na segunda Estão a gostar Estão a gostar Estão a gostar Estamos agora na segunda location Vamos começar a maquilhar E pronto, não vos posso mostrar muito Mas vou tentar mostrar o máximo que posso Estou bem cansada Desculpa, eu não estou a fazer um grande vlog hoje Mas queria que vocês viessem ainda mesmo A connosco para as renovações Estou bem Estou bem cansada Estou bem cansada Estou bem cansada Obrigado.